Móru, bom dia! Bom dia, oi ente, né? Contento que vos não está sintonizando a nós, ave, a trobe. Promeco que nós começar, nós dá-se uma palavra de oração. Amoroso Deus, o Tata Eterno, Senhor, ave, nós está agradecido e glorificado o nome do Senhor, vosso voto, Deus, magnífico. Um Deus, Senhor, grande. Um Deus de sabedoria. Obrigado, Senhor, de maneira que nos guie durante a noite, durante a semana, e Tata Santo, o ave, nós está aqui na trobe, na bopia. Tata bom, Mestre, mira quantos problemas tem no mundo. Pestilência, temblor, Tata, tu sorte de maldade. Úndanos por vai. Quando te acorde, vem tomar refugio, se acabou. O ave, nós está vindo e pagára forte na bopia, Senhor. O Senhor, tenha-nos com nos poscões de Baudíbo, Senhor. Baudíbo, ala-nã, e proteja-nos, Senhor. Tata Santo, nós que agradecemos, ave, um dia mais, para a lei, o que está santo, justo e bom. Para a lei, com a lei de liberdade. O Tata Santo, para a lei, com a esquerda, é uma espada de dois filhos. E com a penetração, Senhor, tenha a divisão de alma e espírito, e descarnir de tudo, Senhor. E com a palavra, você está capaz, Senhor, para usar o pensamento, e a intenção de nosso coração, Senhor. E com a lei, com a lei, com a lei de justiça, Senhor. O Tata Santo, com a lei, com a lei de fidelidade. Com a lei, com a luz, com a lei verdadeira. Com a lei de sabidoria, e com a lei, com a assina profunda. E o dê-nos todo dia de novo, para aceitar a palavra. Como sim, amém. Bendiciona-nos, dirigir o mundo do Senhor, pois o nosso sábico é o mundo está de bom mão, e nada não está só de coabo, não está consciente de dia. Dê-nos para estar conosco. Douta-nos com o Espírito Santo, o nosso agradecimento, e que o nosso potente em paz de nosso interior, em Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa leça foi de Ebuqui, e foi para meio de qual me está viva, de a profeta Senhora Ellen White. A meditação de Ave, de 5 de março, está intitulada, Deus o mandamento, não está seguro. É obra, de Deus o mandamento, da verdade e justiça. Tudo o precepto, não está seguro, não está para firme, para sempre e sempre. Não está assim, de verdade e de rectitude. Salmo de Jesus, versículo 7 e 8. Ele é de Deus, que está existindo, promete a creação de gente, senão Adam, não pode a peca. Despois de transgressão de Adam, é princípio, e não está para escrever ainda, a obrigação de a família humana. É promei quatro mandamentos, não está descrebi, nossa obrigação a Deus. E é lasto seis mandamentos, não está descrebi, nossa obrigação na renda. É lei de Deus, sendo uma revelação de Deus, sua voluntade, uma cópia exata, de Deus, seu carácter, mas ter permanecer, para sempre, como um testigo fiel, de enxergo. Nenhum mandamento, não aguardo anular, ninguém jota, nem um tilde de lei, aguardo cambiar. O salmista, avisar, para sempre, o Senhor, boa palavra está estabelecida, de enxergo. Salmo 119, 89. Foi de promer instante, é grande controvérsia, acumir, para motivo de Deus, sua lei. Satanás, a busca, para provar, que Deus está injusto, que sua lei está defectuoso, e incorrecto, e para o bem-estar, e o universo, está necessário, para a lei, guardar, para mudar. Do de atacar a lei, Satanás, a intenta, de destruir, e benta, a autoridade, de autor de lei, a bom. Através, de a tentação, de Satanás, enter a raça, romana, a vida transgressora, ou, quebrada, de Deus, sua lei. Pero do de a sacrifício, de Deus, seu hombro, um caminho, da a guarda, abri, para o meio, de qual, é quebrada, de lei, por regressar, na Deus. Através, de a graça de Cristo, é quebrador de lei, todo o capacita, para ofrecer, obedência, na lei, de etata. Ora, nos confia a Deus, completamente, ora, nos depende, riva, e mérito, de Jesus, como, e salvador, que está por donar, picanan, nos lo recebi, tur, e ayudo, que nos pode desear. Querido oyente, lago nos garra na Cristo, mas soma, emes, ta guia nos, denture e verdade, e, ta es autor, e kumplido, di nos fe. Ku Dios, benishonabo, paz ou feliz dia, e tem mayan, ku Dios, de Jesus, ti. você, eu, o ju o o o o Legenda Adriana Zanotto